Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá trazer três notíciazinhas rápidas pra você começar o seu sábado muito bem informado sobre o Fortaleza. Dois atacantes na mira? Saiba quem são. E mais, segundo jornalista, João Ricardo será apresentado em janeiro e Fortaleza paga a dívida do Ceará com Bruno Pacheco. Entenda os detalhes da contratação do lateral. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papar o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom moçada, como eu falei antes da vinheta, vamos lá trazer aí três assuntinhos rápidos pra você começar o seu sábado muito bem informado sobre o nosso Tricolor de Aço. Fortaleza mirando dois atacantes? Pois é, vamos começar com essa notícia. Eu já quero trazer aqui pra tela uma matéria lá do Chile que fala sobre um time brasileiro que pode tirar a Juan Martín Lucero do Colo Colo. Seria este time o Fortaleza? Pois é, deixa eu trazer aqui a matéria pra tela e a gente vai entender direitinho se procede, se não procede, se é só boato, se é especulação. Olha só! Clube Brasileiro pagaria cláusula a Colo Colo para fichar a Juan Martín Lucero. O elenco brasileiro que não foi identificado buscaria a forma de desembolsar a cláusula de rescisão do atacante que acende a um milhão e meio de dólares. Dinheiro demais, né? Já fica complicado. Vamos dar uma lida na matéria pra entender, ó. Em meio aos movimentos que realizam o Colo Colo, perdão, para a confirmação do plantel pra temporada de 2023, surgiu uma informação que, sem dúvida, não gostará nada o técnico Gustavo Quinteiros. Segundo um repórter da rádio ADN, o atacante argentino Juan Martín Lucero estaria sendo sondado por uma equipe brasileira disposta a pagar la carta del Transadino. De acordo com o citado médio, o clube que não foi identificado buscaria a forma de desembolsar a cláusula de rescisão do atacante que acende a um milhão e meio de dólares. Uma milha e meia, galera. Pois é, relembrar que El Gato, que é o apelido dele, chegou este ano ao Cacique e foi um dos pontos altos do elenco que terminaria levantando o título do campeonato chileno, anotando 24 gols em todas as competições que disputaram o Colo Colo, né? O time do Colo Colo. Então, tá aí, essa aí é a informação, mas eles não citam o clube que estaria interessado, né? O clube brasileiro. Será que seria o Fortaleza? Faz alguns dias aí, né, que algumas mídias alternativas e alguns colegas aí da mídia, né, voltam, têm dito aí essa questão sobre o Lucero. O Papelinho já disse que o Fortaleza não tem interesse no jogador e está ciente da situação contratual e financeira do atleta junto ao Colo Colo. Então, é uma operação difícil. Acredito eu que o Fortaleza tem interesse, mas não deve ser essa equipe aí que está disposta a pagar a multa recisória do Lucero com o Colo Colo, porque é muito alto, né, meu amigo? É dinheiro demais. Então, eu acho que é um investimento que seria legal, tem retorno, mas muito caro aí para o Fortaleza fazer uma compra desse tamanho. O outro atacante que o Fortaleza teria interesse é o Breno Lopes, mas o Marcelo Paes já trouxe a informação ontem, né, de que o Breno Lopes é muito bom jogador, mas ele negou negociações do Fortaleza com o atacante do Palmeiras. O presidente elogiou o atleta, mas negou conversas para trazer jogador do Alviverde. Tem quem diga que se o Paes nega é porque há negociação. E cá entre nós, o Breno Lopes seria uma boa contratação para o Fortaleza. Vamos torcer aí para que acabe acontecendo, para que tenha um desfecho positivo. Seria muito interessante ter o Breno Lopes aqui como ponta direita para o nosso plantel de 2023. Em fala exclusiva ao Esporte do Povo, o Paes rasgou elogios ao ponta de 26 anos, que pertence ao Clube Paulista, mas afirmou que não houve nenhum contato para trazer o jogador. De momento não estamos em negociação, não houve nenhuma abertura da negociação. Eu apenas acho um bom atleta. Sempre achei, hoje surgiu essa fala aí sobre a negociação e as pessoas estão perguntando, mas não houve nenhuma abertura de negociação. Não houve nenhum contato para trazer o jogador, mas é Salto que acho muito bom jogador. Então está aí o Paes falando que de momento não estamos em negociação. De momento, vai que o Fortaleza abre negociação ou se é que já não esteja negociando aí a contratação do Breno Lopes, que seria muito bom para o Fortaleza. Ok, o Lucero seria o atacante dos sonhos, seria um centralvante dos sonhos, mas acho que trazer o Breno Lopes seria bem mais importante, porque a gente está precisando sim de um ponta direita para fazer sombra ali, ou pelo menos disputar a titularidade com o Iago Pikachu. Concorda, discorda? Comenta aqui abaixo o que é que tu acha sobre o Lucero, sobre o Breno Lopes, comenta que o teu feedback é muito importante para a gente. E o João Ricardo, segundo o Anderson Azevedo e outras fontes jornalísticas aí do meio, o goleiro deve ser reforço do Fortaleza para a temporada de 2023. Ele só não foi anunciado ainda, porque tem contrato com o Ceará até o final da temporada. Então tudo indica que quando o contrato acabar, a partir do dia 1º de janeiro, o Fortaleza já pode fechar negociação aí, fechar a negociação com o João Ricardo e anunciar ele. Então vamos aguardar para ver se o João Ricardo vai de fato ser reforço do Fortaleza para a próxima temporada. As partes negociam, mas o Fortaleza aguarda o término de contrato do goleiro, que ainda pertence ao Ceará, para anunciar mais um reforço para a temporada de 2023. Seguindo adiante, vamos falar sobre essa negociação da contratação do lateral Bruno Pacheco, porque o Fortaleza, rapaz, pagou uma dita do Ceará com o lateral. Não entendeu? Vamos dar uma lida aqui, porque o Futebolês separou algumas informações importantes lá no seu Instagram, e eu trago aqui para a tela, olha só. Os detalhes da contratação de Pacheco para o Fortaleza. Primeiro, Fortaleza pagou cerca de 1 milhão e meio à vista ao Ceará. Fez o Pix, dinheiro para um lado, lateral para o outro. Dois, o restante do valor para completar os 2 milhões é referente a luvas e premiações prometidas pelo Ceará na renovação de contrato e que não haviam sido pagas. Ou seja, o Ceará tinha um débito aí com o jogador, não sanou, e quem fez isso foi o Fortaleza. Está aí. O Fortaleza assumiu o débito do Ceará e pagará o valor diretamente ao jogador entre 400 mil e 500 mil reais. O Ceará receberá 1 milhão e meio pelos 80% dos direitos do Pacheco e o Fortaleza terá investido 2 milhões. Então, acho que foi uma compra muito boa para o Fortaleza, sendo bem sincero, tá? Acho que saiu muito em conta aí essa compra do Fortaleza pelo Bruno Pacheco. Ainda mais pagando dívidas aí do rival, né, que prometeu as coisas ao jogador e não cumpriu. Então, o Fortaleza é um time que promete e cumpre, né? Então, é drástica a diferença entre as duas diretorias, né? Que bom que o Fortaleza conseguiu ter um desfecho positivo aí com o Bruno Pacheco. E o Paz revelou mais informações sobre os bastidores da contratação do Pacheco. Olha só. Conversei pessoalmente com o atleta. O presidente do clube do PC revelou alguns detalhes na negociação com o jogador e Ceará, ex-clube de Bruno. Acertamos com o jogador, acertamos com o Ceará de forma muito profissional. Eu mesmo conversei pessoalmente com o atleta. Olho no olho. Sentimos nele um respeito muito grande pelo Fortaleza de vestir a nossa camisa. O jogador estava muito cobiçado no mercado nacional e é uma posição de muita disputa no futebol brasileiro, que é a lateral esquerda. Um atleta que tem um lastro muito grande de Série A e conhece a cidade e que enfrentou o Fortaleza várias vezes. E agora é só pegar um UBzinho de 5 contos, né? A João Pessoa para o PC. É um atleta que desde que o Voivoda chegou no Fortaleza ele sempre gostou do Bruno Pacheco, sempre achou um atleta interessante de atuar contra. E agora que a gente teve a necessidade de ir para o mercado nessa posição, a gente conseguiu acerto com ele. Ele priorizou o Fortaleza neste momento de mercado que tinha outros clubes, mas ele queria ficar na cidade, queria jogar com a gente, sempre demonstrou um respeito muito grande também pelo Ceará. Ele reconhece o trabalho que foi feito lá, então tudo de forma muito profissional. Finalizou aí o Marcelo Paz. Legal demais, né? Vamos torcer de verdade para que o Bruno Pacheco seja feliz no Fortaleza, né? Que ele consiga desempenhar aí o melhor do seu futebol no nosso tricolor. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido trazendo essas informações aí para você. Falamos sobre os dois atacantes que o Fortaleza teria interesse. Falamos sobre o João Ricardo. Será que vem mesmo em janeiro? E por fim, finalizamos com as informações, os bastidores da contratação do Bruno Pacheco. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. E, claro, deixa a tua opinião aqui abaixo nos comentários que o teu feedback é muito importante para a gente. A gente se encontra às duas da tarde, hein? Lá no Resenha do Leão. Estaremos ao vivo mais uma vez com eles. Valeu, falou. E não esquece de ir para o Psy agora pela manhã aproveitar o Saldão lá. Não sei se o nome é esse, mas vai ter uma queima de estoque lá da Leão 100. Cuida, produtos baratíssimos, hein? Cuida, corre lá. Valeu, falou. E tamo junto! E aí Tchau, tchau.